Para quem vem na Ponta Negra e ver a beleza das árvores de Natal, um cartão postal, Papai Noel, aqui as renas e claro, a beleza que encanta para o turista. Esse aqui também é um ponto turístico para quem vem à Ponta Negra. Já começa se encantando aqui, entrando no espírito do Natal com o pisca-pisca e a estrela dizendo que aqui o espírito do Natal já chegou. A cidade sempre fica mais bonita com as luzes de Natal e não deixa de ser um ponto turístico muito especial, principalmente nesse mês encantador que é o Natal. Então eu estou aqui com meu filho, com a minha amiga, dando uma volta e estou amando. Humildade. Quem passa aqui transpira e deseja que a humildade, que a paz, que a saúde, tudo fica aqui. Os desejos ficam aqui dentro, a conquista, que o ano, que o Natal seja repleto, que o ano novo traga cada vez mais para a humanidade humildade. Estou achando maravilhoso, curtir o final de ano, achar muito bom, sair um pouco para não ficar muito preso em casa, divertir, passar a noite com a família, isso que é bom. A paz está bonita demais, essa cidade. Esse ano, caprichar aí na ornamentação, está caprichada. Cada passo, cada olhar é encantador. O Amfiteatro da Ponta Negra, mostra Mauricinho, mostra aqui, Mauricinho, mostra aí. Onde é para se apresentar bandas, shows, espetáculos? No Amfiteatro, Papai Noel tomou conta com um trenor, o menino, pois nasceu. Mostra, Mauricinho, os anjos anunciam que o menino Jesus também já está aqui no Amfiteatro, onde era para ser show, o show, o espetáculo é de quem nos deu a vida, o menino Jesus. Então é Natal na Ponta Negra.